Bichão, fiz uma aqui que ficou doida, velho Pega a visão, 2L, pega a visão Eita, miséria, fui da... Tipo Havana, ah, mano Foda com essa dama, ah, ah, ah E pagando com o filho da peste, ah Nego, meu bando, soldado e lacose Boné pro lado, pisana, que só, que só Um bucho igual a malu, não chamo de romana Agora é só bu, oh, yeah Tipo Havana, ah, mano Foda com essa dama